Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista. Tô fazendo um vídeo pra vocês. Jurassic World, o jogo. E o pessoal, eu consegui mais de três dinossauros novos. Eu ia mostrar os dois que eu consegui, mas eu vou mostrar os que são os lindários mais fortes. Deixa eu mostrar pra vocês. São dois aquáticos que eu me lembro. Cadê o qual? É esse aqui. Esse aqui foi o primeiro, que é o Trinachomerium. É meio complicado, mas é meio bonito. Ele é bem diferente. Olha que lindo que ele é. Incrível. Ele tem pouca vida e ataque fraco, mas tudo bem. Ele é bom pra eu ficar mais forte. Deixa eu ver o outro. Cadê o outro? Esse aqui, o Liplerodonte. É difícil de consegui-lo. Ó. Já matou. Olha os espinhos dele. Ele tem tudo cheio de espinho, ó. Ele era assim, ó. Fraquinho. Depois disso assim. Depois assim. Depois assim. Agora eu vou mostrar aqui. Eu esqueci de mostrar. Vamos ver. Vamos ver as evoluções deles. Trinachomerium significa fêmur de três pontas. Ele recebeu esse nome por causa de suas poderosas nadadeiras. Interessante. Alimentando-se de pequenos peixes, o Trinachomerium tem dentes finos e uma boca, bocarra, 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 alongada. Nossa, nunca ouviu falar borrar, bocanhar, bocarra, deixa pra lá. O Trinachomerium é um nadador poderoso usando suas longas nadadeiras pra avançar pela água. Interessante. Você sabia que o Richard Ellis se referiu ao Trinachomerium como pinguim com quatro nadadeiras? Interessante. Não sabia. Agora é o Leoplerodonte. Com um nome que vem de grego antigo e significa dentes suaves. O Leoplerodonte é chamado assim por causa do estado de seus dentes. É. É. Não sabia mais. Parece que tá todo mundo. Você sabia que o Leoplerodonte pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar 1.360 kg? Bem, eu vi muitos Leoplerodontes muito grandes e bastante pesados como o Ark Survival. Então acho que sim, eu já sabia. Sendo um exímio predador dos mares jurássicos, o Leoplerodonte tem dentes de 20 centímetros. Queijo e aranje garantem uma gordura poderosa. Interessante. Olha como ele fica. Ele era assim e ficou assim. A rosa, né? O Leoplerodonte tem um ótimo olfato. Assim como o tubarão. Ele pode sentir o cheiro de sangue e usa isso para emboscar suas presas. Interessante. Não sabia disso. Agora é o Carbonemes. Espera, espera, espera. Eu esqueci de outra coisa. Aquático. Esqueci de colocar esse aqui. O opado. Agora sim tá opado. Agora é o Carbonemes. Eu vou mostrar para vocês. Cadê, cadê? Ele tá aqui. Nem percebi. Olha que lindo que ele é. Olha a animação dele comendo. Que incrível. Não mostra ele comendo, mas... É, uma animação muito boa. Ele é bonito. Olha como ele ficou gigantesco. Ele é grande pra caramba que eu me lembro. Deixa eu ver aqui. Esta tartaruga gigante com uma carapaça maior do que 1,5 metros viveu durante o mesmo período que outros répteis gigantes. Como a Tintana Boa. Hum, não sabia. O nome Carbonemes significa tartaruga de carvão. Porque os primeiros fósseis foram descobertos em uma mina de carvão na Colômbia. Hum, interessante. A borda da carapaça superior sugere que o pescoço do Carbonemes era muito longo para que ele conseguisse o retrair por completo. Por isso, por isso, ele escondia sua cabeça para o lado. Interessante. Os cestos do crânio sugere que a mandíbula do Carbonemes era forte o suficiente para dar conta de prodígulos encoraçados. Mas o registro do fósseis não foi concluído. 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 Interessante a animação dele fazendo isso. Vamos ver a outra. É carinho. E depois disso? Bravo. Bravinho, hein? Agora vamos ver batalhar com o Rinoceronte lá nudo. Vamos ver, vamos ver. Vou colocar esse daqui. Cadê, cadê? Cadê? Eu não vou colocar esse daqui. Vou colocar os outros. Eu vou colocar esse aqui, este. E cadê o Criolofossauro? Aqui. Bora. Só isso. Espero que não trava. Já que eu perdi o Jurassic World Alive. Nossa. Caramba. O cara vem com força, hein? Apatossauro nível... Eu ia falar 64, mas é 600, 425 de vida. Mas é porque nível 34 ele é. Eu pensei que eu confundi 3 com 6, já que eles são quase parecidos. Sabe o que eu quero dizer? Quando fica 3 mais 3, fica 6. Então é por isso que eu me enganei. Se não vai atacar, então vou colocar outro. Eu não sei se é cedo ou tarde. Eu esqueci. É muito difícil de eu me lembrar. Vamos, vai me atacar ou não? Vou atacar com 2. Se eu atacar com 2, não pode me matar. É, sabia. Vamos ver. É, defendeu. Sabia. Toma. Toma esses daninhos. Vai me atacar com 4 ou não? É. Todos os jogadores são sempre assim. Atacando com 3. Já que eles sabem que eu tô defendendo... Não, acumulando no caso. Tchau, 6. Pou. Boa. Mas agora, olha quem veio. O Cegno-Raptor. Cegno-Sauro, quero dizer. Que bom que lançou o Cegno-Sauro no Jurassic World Alive. Mas o problema é que qual é o híbrido dele que ele vai fazer. Ou eu acho que é o Omega. É o Omega mesmo. Né? Já que o Cegno-Sauro e o Nundasucos podem evoluir para ficar mais forte. Sabe qual o nível, né? Né, pessoal? O Cegno-Sauro, ele é Omega. E o... E o... Não. Nundasucos... Eu acho que é Nundasucos. Espera. Nundasucos... Não. Postosucos. Postosucos. Eu falei errado. Desculpa, pessoal. O Postosucos, ele é raro. Então é por isso que ele não pode... Não sei se eles vão fazer ou não. Mas pode ser que fazem. Já que o Cegno-Sauro é poderoso. Boa. Eu também, pessoal, eu vou fazer o vídeo do Roblox. Eu esqueci de mostrar para vocês do Teno-Sauro nível 50. Eu consegui nível 50 faz outro sábado ou outra sexta. Então é por isso que eu vou fazer hoje o Teno-Sauro. Já que foi difícil. Eu estava esquecendo o tempo todo. Desculpa. Deixa eu ver. É esse aqui? É, é assim. Cadê, cadê, cadê? Não, esse aqui. Não, não, não. Não, cadê? Aqui. O Tuxuara. Bora. Eu já... Ah, e também, pessoal, eu consegui um Brontotério, outro Brontotério. Foi difícil de conseguir, mas eu consegui. Não é nível 40, mas é nível 10. Eu já tenho um nível 20, eu já tenho um nível 10 e um nível 40. É, o cara vem com tudo. Caramba. Deixa eu ver. Qual que será que ele vai atacar? Ele não me atacou, então eu vou atacar. Não matou, mas ele não pode me matar também. Ele vai trocar, quer ver? Sabia. Agora que ele deveria ter trocado. Ah, com a LED, devia ter tocado, mas tudo bem. Ih, vai bugar. Ah, ainda bem, não bugou. Tchau. Pou, pou, pou. Toma. Boa. É, sabia. Três. Mas ele não consegue me matar. Seis. É, com seis é mesmo. Agora eu vou trocar, eu vou trocar pelo outro. Me desculpe, jicanoséfalo, mas você vai ter que, você tem que atacar o anquilosauro, tá bom? O anquilosauro, que lindo. Eu vou atacar com o anquilosauro. Eu vou atacar com dois e até acumular três. Tchau. Eu vou atacar com o anquilosauro. Não sei. Tudo bem. Eu vou matar. Eu vou atacar com dois. a live, os Jurassic World ao jogo estão trabalhando juntos, ou eles são a mesma pessoa, não há, eu não sei, mas pode ser que sim, toma, e piu, boa, bem na cabeça dele, para ele furar desse jeito, pensei que ia travar, 250, obrigado, ah, e também pessoal, o próximo level 40 que eu vou upar, é a minha titana boa, por que Vitor, por que vai upar a titana boa, bem pessoal, porque eu preciso de cenozoico da caverna, então é por isso que eu tenho que fazê-lo, ó, já tenho a carbonimis que ultrapassou o Megaltério, quem queria, parabéns, hein, carbonimis, não sei quem vai ultrapassar você, mas acho que é a titana boa depois, olha aqui, ó, eu não sei qual outro cenozoico que eu vou upar no level 40, mas só sei que, deixa eu ver aqui, o cenozoico, esse aqui não dá, porque eu não tenho ele no mercado, deixa eu ver, deixa eu ver, Cervalsas, eu não upei ele, e nem este aqui, e nem Arctododos, e nem... Ah, só tenho isso, ainda bem, pensei que tinha muito, eu pensei que tinha Gastonia, Gastonia, mas não tenho não, Gastonia, Gastonia, o rinoceronte lanudo, nossa, o ataque dele é forte, mas a vida não é, já que, nossa, o meu Ailuractos pode derrotá-lo, é, mas o rinoceronte lanudo tem 3 chifres que eu me lembro, 2 daqui, e depois 1 terceiro gigante, sabe o que eu quero dizer, né, pessoal, ó, ele tem 2 chifres, mas, sabe o que eu quero dizer, ele tem um grandão, e tem um pequenininho, mas também tem um menorzinho, quando ele fica nível 40, eu não sei, eu não sei se eu vou conseguir ele no, no, nisso aqui, não sei se eu vou conseguir, porque tá falando que é desbloquear, ó, desbloquear, ó, aqui, ó, então eu acho que é desbloquear sim, então vale a pena pra eu pegar, já que eu tenho um, então eu vou precisar, espera, eu tenho? Não, não, pode ser, não pode ser, será que eu vendi ele? Eu me lembro que vende muitos, ah, tá aqui, tá aqui ele, ainda bem, quer ver, ó, o nível 40 dele, olha aqui, ó, bonitão, 3 chifres, e é gigante, e ele tem uma carapaça mais maior ainda, não sei se é porque a carapaça faz referência do, do, qual era o nome? Daquele lá que é carbonim, carbonimus cacrilá, e com rinoceronte lanudo, eu não sei qual era o nome, é aquela lá, aquela tartaruga que é a misturação de, a misturação de nasutoceratops com o outro, Vamos nessa É, caras são fortes, mas ele devia ter colocado outros dinossauros, não devia ter colocado só herbívoro, E ele fez errado, pessoal, ele devia ter colocado o apatossauro pra ele tentar derrotar eu, já que o apatossauro tem muita vida, e o maceratossauro não pode derrotá-lo, Sabe o que eu quero dizer? Eu consigo derrotá-lo, mas o problema é que se eu não tivesse gastado, Se eu não gastar os pontos de, 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 só que leu, não, não sei qual é o nome, mas, Pra conseguir os ataques, então, eu acho que não ia dar certo, pra cuidar, ficar com cinco. Eu também, pessoal, tô usando, eu não tô sem camisa, porque, mesmo que esteja frio, Aqui em casa é muito calor, vocês não percebem, olha aqui, ó, meu rosto, Olha meu rosto como é, tá muito molhado, né, porque aqui em casa é muito calor, muito calor, Até mesmo o meu quarto e o quarto da minha mãe, quando fica frio, aí, não fica, mas o meu quarto fica. Ai, dói muito aqui, é esse negócio, eu me encravo aqui, nas minhas costas, dói muito. Eu tinha seis, então eu vou atacar com quatro, mesmo que ele defende tudo. É, não defendeu tudo, né. Até que eu tirei muito dano. Não vai me matar, vai ter que atacar com oito ou com sete. É, então. É, me matou, quem diria. Eu vou ter que atacar com o C4. Tchau. Pou. Espera, é um gato? É um gato colorido, quem diria. Tá aí no vídeo, então eu não vou esquecer. Quem é ele? Tchau, tchau. Pou. Pou. Meu anonote tá muito forte. Ele tá mesmo, até com umas placas como se... Não, placas? É, placas. Não é placas rossas do Godzilla, mas o... É os... As costas dele que parece que estão com placas, mas o problema é que tá com casco de tartaruga também. Então eu também achei estranho. Então eu acho que sim, pode ser casco ou... Ou também... Isso aí que eu falei. É placas rossas. Ó, consegui. Ah, qual é? Que mentira. Vai ter 6 até 50. Então bora jogar mais um pouquinho. Olha. Super Nautitan, obrigado. Vou batalhar com os mais fortes. Não os mais fortes, mas vou usar esse time que eu costumo usar. Que é o time de vidas. Todo mundo fala que... Não, Vitor. O time de vidas é inútil. Mas, pessoal, é muito bom. Mas... Ah, qual é? Eu queria usar esse aqui, mas não dá. Eu vou mostrar pra vocês. Tá lá sobre o meu. E o Ghost. E depois o Fukuissauro. Mas não dá. Então eu vou ter que usar outro. Eu vou ter que usar esse aqui. E este aqui. Ih, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Este aqui. Não, não, não. Esse aqui. É, já tá na hora. Eu diria. Ih, Xenia. Não sei como essas pessoas conseguem. De não ser um nível 40. É bonito, hein? Ele tem até umas colorações assim. Como se fosse algum tipo de máscara, né? É porque ele não tem isso. E agora ele evoluiu. E depois disso ele ficou com as máscaras. E também parece que tá cheio de penas. Como se fosse o Ovi-Raptor. Eu vou trocar pelo meu Ornithoseiros. Depois que ele derrotar eu. Ele não pode me matar só com três. Então eu vou atacá-lo depois. Então eu vou atacá-lo. Tchau, tchau. Mesmo que não mate. É, matou. Vai trocar ou não? Ah, não. Ele não pode trocar. Só com quatro ou com três. Acho que com três. É, quatro. Quem diria. Eu queria derrotar o Seile. Só com o meu Odila Kyrus. De Erlicoasauro. Mas. Não. Vou ter que fazer outro. Sabe o que é? Ih, bugou. Já atacou com seis. Então eu vou atacar com... Três. Dois e dois. Espera. Ah, falei. Eu não tive que ter colocado dois. Porque o Sonorossauro é fraco. E eu devia ter colocado três. Do que dois. Mas tudo bem. Acontece. Vamos ver se ele vai atacar. É, atacou. Ele não tinha mais o que fazer. Já que ele ia perder. O Sonorossauro nem é tão forte. Mas quando ele tá cheio de vida no nível quarenta. Ele fica cada vez mais forte. Oito mil e quarenta. Olha isso. É a minha mãe que tá fazendo esse barulho. Ela tava tomando banho na bebê. É, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo. Tá bom? Então. Ah. Vai deixando muito like. Se inscreve no canal. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.